10, 11, Sérgio Reis, Sérgio Reis, meu federal. 10, 11, Sérgio Reis, Sérgio Reis, meu federal. Bom, pessoal, eu estou aqui ao lado desse meu grande amigo Sérgio Reis e até conversava com ele agora há pouco. Sérgio, eu acho que a política brasileira precisa mudar. Vocês estão vendo aí o que está acontecendo no Brasil e eu fiquei muito feliz quando fiquei sabendo que você era candidato a deputado, você nunca foi político. Então, graças a Deus que você entrou para a política, porque, olha, eu conheço o Sérgio Reis há muitos anos, somos amigos, sou amigo dele, da sua família. Sei do seu trabalho, principalmente na minha área, que é a área de saúde, o grande trabalho que você fez para o Hospital do Câncer em Barretos. Então, é uma pessoa comprometida, principalmente na área da saúde, na área da saúde dos menos favorecidos. Então, por isso, olha, eu voto em Sérgio Reis, 10, 11. Toda a Ultrafarmas, os meus funcionários estão com Sérgio Reis, 10, 11. E para melhorar o Brasil, vai por mim, vote em Sérgio Reis, que, com certeza, principalmente na área das pessoas menos favorecidas, na área da saúde, na área de hospital, essa área do SUS. Nós vamos estar junto e eu vou estar aqui. Se você acredita em mim, vote no Sérgio Reis, me procure, porque eu falo com ele diretamente e eu sei das suas propostas, dos seus projetos para as pessoas que realmente precisam de uma saúde melhor. Então, olha, eu quero agradecer a Deus por ter uma pessoa como você, Sérgio Reis, candidato. Isso é por Deus e nós precisamos botar pessoas lá como você. Muito obrigado, meu grande amigo Sérgio Reis. Eu que agradeço. 10, 11. 10, 11. Eu que agradeço, filha, porque eu te admiro, porque o que você criou com a Ultrafarmas é uma coisa muito séria. E, em qualquer lugar desse país, você recebe o seu remédio em casa. E é uma coisa muito importante. O nosso povo está morrendo. Entendeu? Problema da aposentadoria. O velho fica velho, não tem força para trabalhar, e quando a gente gasta mais, porque fica doente e os remédios ninguém aguenta. Se não é você, o povo morre. Essa é a verdade. Quantas pessoas você recebe aqui na sua loja por dia? Entre a internet do Brasil todo, são mais de 30 mil pessoas diariamente. Por telefone, internet e nas nossas lojas, né? Esse é o Sidney da Ultrafarmas. Então, agradeço suas palavras carinhosas. Eu sei que você também é preocupado com a saúde do país, porque esses velhos eu te adoro, né? Vou te contar. Graças a Deus. Tem um pessoal... E você também. É, porque o remédio é caro. Eu estou comprando aqui na Ultrafarmas, eu tomo oito por dia. Faz tempo que você é nosso cliente. Então, Sérgio, a gente precisa muito de você. A gente tem certeza que você vai estar em Brasília, defendendo aí o interesse dessas pessoas carentes, principalmente isso que você falou da aposentadoria, que é uma lástima, né? O que as pessoas recebem, e da questão da saúde. E você já mostrou muito o que você fez pelo Hospital do Câncer em Barretos e continua fazendo, que a gente já sabe. Você nunca parou. Você está desde o início lá e você nunca parou com o seu trabalho, tá bom? Então, e uma coisa, é um desafio, é um desafio. Nunca fui político, mas eu tenho muitos amigos lá, né? Eu tenho muitos amigos que eu vou toda hora em Brasília. Então, eles me respeitam como eu os respeito. Eu acho que se a gente conversar direitinho com os nossos parceiros de bancada, com os políticos sérios que eu conheço, eles vão me ajudar também. Eu tenho certeza absoluta, o que você pega para fazer, você faz. Eu faço. Tá bom? Obrigado, Sine. Eu que agradeço. Sérgio. Obrigado. Muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui com você. 10, 11, Sérgio Reis, Sérgio Reis, meu federal. Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto